Oi pessoal bom dia eu tô aqui olhando a panela aqui mas quem tá fazendo a comida aqui hoje é a Fran viu uma costela mandioca tá aqui mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma né pelada gente um bolo de mandioca tradicional uma delícia feita que tudo vai ser tudo orgânico coco a mandioca o queijo tudo feito aqui na chácara passada aqui gente ó vai ser assado aqui no forno a lenha então eu vou tá lá eu vou lá agora mostrar o passo a passo para vocês vou tirar a mandioca vou tirar o pulo vou ralar vou mostrar tudo para vocês direitinho como é que se faz tá vamos lá gente já eu peço para você curtir compartilhar e deu joinha aí viu pessoal a gente acendeu o fogo aqui cedo viu que devido ao fazer um bolo ser assado ali no forno ele tem que estar bem quente viu um forno lá ele tem que estar de 150 a 200 graus viu tem que estar bem quente e vamos lá agora vamos lá pessoal buscar mandioca vamos lá pessoal vamos tirar um pé de folha e um pé de mandioca tudo bom o pessoal tá comentando muito é esse aí amor é aqui pessoal ó e você já aproveita para plantar ó eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui você fica aqui ó ó e aí e tá vendo esse aqui é o modelo de plantar e aí você vem e no chão cava como a cor você mais ou menos de uns 10 cm ou perdão de uns 3 cm coloca dentro em terra e passa o pé assim não precisa fazer isso gente ó é só passar o pé por cima só para terra e pode deixar que ela vai brotar isso aqui eu já vou plantar ela mais tarde tá vai ensinar então né deixar ela aqui mais tarde nós vamos plantar ela e vou me Discord vou botar ela mais mel e com a mão e com o peça e com a mão e com EA de tampil completo Pessoal agora eu vou descascar as mandiocas, a gente não trouxe nenhuma faca, pensei que a gente não ia ficar aqui no córrego, mas vai com facão mesmo. E a famosa macaxeira, gente estamos aqui de volta, ralando a mandioca agora, tá vendo? Tá limpinha, lavadinha, aqui deu um balde de mandioca, tá vendo? Mas a gente vai ralar mais ou menos um quilo só, gente, as outras a gente vai cortar os pedacinhos e guardar no congelador. Na hora que a gente precisar é só... Olha, gente, eu gosto de ralar no ralo mesmo, assim manual, mas se você quiser usar o liquidificador na sua casa, pode também. Pessoal, aqui está o coco, que eu vou colocar no mané pelado. Coco fresquinho, gente, é daqui mesmo, da chácara também. Aí eu tiro ele aqui. Eu não gosto de ralar ele não, gente, eu gosto de deixar os pedacinhos, eu pico ele bem picadinho, mas se você quiser bater no liquidificador também pra colocar, pode. É porque eu gosto de sentir o pedacinho do coco, né? A gente vai ali no pé tirar mais um coco, pra gente fazer o leite de coco, que eu gosto de colocar o leite de coco no bolo, tá? Aí nós vamos lá no pé de coco agora tirar. Pessoal, aqui tá o nosso coco, ó, tá vendo? Eu ia colocar o coco picado, gente, mas daí a gente precisava tirar o leite do coco, aí eu já triturei no liquidificador e tirei o leite e o coco tá aqui, ó. Aí nós vamos usar eles, são três ovos, tá? Tá aqui, três ovos. Nós vamos quebrar eles aqui agora. Isso aqui não tem perigo de tá estragado, gente, porque a gente colheu hoje já no ninho, fresquinho da hora. Agora nós vamos bater o ovo, viu, gente? Com o garfo mesmo, viu? Aí a gente vem aqui, gente, ó, põe a manteiga e usa aqui a banha de porco, gente, ó, é a banha de porco, viu? É uma xícara dessa de banha de porco, mas se você tiver na sua casa aí o óleo de soja ou o óleo de coco, se quiser colocar também fica gostoso. Aqui é porque a gente tem a banha, a gente põe a banha mesmo de porco, uma xícara. Aqui, gente, são duas xícaras de açúcar. O açúcar a gente usa o demerara, tá? Mas se você quiser usar o açúcar branco aí na sua casa mesmo, pode usar, não tem problema, viu? A gente usa esse aqui porque diz que é menos... faz menos mal um pouquinho. Agora a gente vai continuar batendo. Coloquei o ovo, o açúcar. Aí agora a gente vai colocar o leite de coco, ó. É um copo, gente, ó, tá vendo? É mais ou menos 300 ml de leite de coco. 300 ml de leite de coco e mais uns... umas 300 gramas de coco ralado. Aí a gente vai mexer bem agora. Eu trouxe assim porque a gente só deu uma triturada no coco, tá vendo? Mas é isso aqui mesmo. Agora a gente vai acrescentar a massa da mandioca, viu, Júnior? A massa da mandioca você vai pôr aí mais ou menos umas... uns 700 gramas de mandioca, tá? Ralada. Eu não vou falar em medida porque eu vou falar só as gramas que aí vocês... Aí na casa de vocês, vocês fazem. Não precisa ficar com medida. A medida é só do óleo mesmo, o açúcar. Olha pessoal, essa xícara aqui, ela é mais ou menos 200 ml. Pegou 4 xícaras, então é uns 800 gramas de mandioca, tá? De massa de mandioca. De massa de mandioca. Aí agora a gente vai mexer bem, viu? Olha só pessoal, como ficou a nossa massa, ó. Bem consistente, bem... Tá vendo o bicho aí bastante? Você tem que mexer bastante pra dissolver o açúcar, viu? E agora em seguida a gente vai colocar o queijo, gente, ó. Uma xícara de queijo. Uma xícara grande. E duas colheres de pó royal, gente. Você vem aqui, gente, mistura bem, viu? Tem outra. Pessoal, aqui tá a nossa gamela, ó. Prontinha pra receber a massa. Untadinha, tá vendo? Eu untei a forma, coloquei um pouco de farinha de trigo e coloquei uma canela por cima, que é pro bolo não ficar tão branco, né? Por cima. E agora nós vamos levar ao forno, viu? Vai lá o forno, viu? Pessoal, aqui tá o nosso bolo. Eu tive que tirar uma gradinha daqui, tá? E pôr embaixo, porque ele já tava começando aqui. Olha só, né? Mas ele ainda não tá bom ainda, viu? Vou deixar mais. O forno aqui é quente, viu? Volta, né? Pra mostrar o resultado do nosso bané pelado. Enquanto isso, eu fui ali, tomei um banho, troquei de roupa, que ele durou mais ou menos uma hora e meia pra assagem. Porque no forno, a lenha, ele demora um pouco, tá? No forno convencional a gás, ele é mais rápido um pouco, é uns 40 minutos, tá? E agora eu vou tirar ele ali pra vocês verem. Aqui tá uma cafeteira muito bonita, ó, pra nós tomar um cafezinho aqui da hora e comer um bané pelado. Eu vou tirar lá pra vocês agora, viu? Olha que maravilha, gente do céu. Quente pegando fogo. Cuidado. Carvão, o fogo, né? Eu coloquei esse aqui na frente. Olha, pessoal, tá aqui, ó. Ele saiu com facilidade. E a gente untou bem a forma, tá vendo? A forma aqui tá, ó, canela. E ficou com gostinho de canela. E ficou com gostinho de canela. Uma delícia, viu? Agora nós vamos experimentar como é que ficou o bolo, gente, tá? Opa! Cafeteira da França mesmo. Veloz. Café aqui é quente 24 horas, gente, viu? Agora eu vou cortar aqui um pedaço pra gente. Experimentar. Gente, tá tão quente que ele tá derretendo. Tá vendo? Lembrei do meu sogro. Ele gosta. Do bolo. Nós vamos levar até um pedaço lá pra ele. Pessoal, esse é o nosso bolo. Eu vou comer um pedacinho aqui pra experimentar. Vamos ver como é que tá. Eu vou beber o café que eu tô na vontade do ele. Uma delícia. Vamos lá. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando vocês, gente, que esse bolo não engorda, viu? Quem engorda é a gente, viu? Cuidado. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí, curta e compartilhe, tá? Um abraço. Fique com Deus. Ficou bom, né? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom.